Como você já percebeu, quando estou em casa faço vídeos relativos a minhas leituras, mas quando estou viajando faço vídeos de locais históricos. Esse templo é indicação de um de nossos membros aqui do canal. E por falar nisso, se você quiser ajudar o canal, inscreva-se, torne-se membro e ajude com uma contribuição simbólica. Se não puder, ajude com compartilhamento e curta o vídeo, isso ajuda muito. Baldeo é uma cidade do distrito de Maturá, a cerca de 25 quilômetros. De acordo com a mitologia hindu, este bairro é domínio do irmão mais velho do Sr. Krishna, chamado Baldeo, ou Balarama. E ele também é conhecido e chamado carinhosamente por todos como Daudi. Naquele local, há um templo famoso chamado Daudi Maharaj, em Baldeo. Onde está localizado uma estátua de pedra dele e de sua esposa, Revatimaya. Vrajanaba, o neto do Sr. Krishna, instalou essa deidade, o ídolo Daudi. No entanto, durante o reinado dos sertões árabes, o templo foi destruído e o ídolo se perdeu com o tempo. Depois disso, na era mongol, há mais ou menos 480 anos, Goswami Gokunathaji, neto de Balabacharya, reinstalou uma deidade ali e retornou a adorações e rituais que havia acabado há algum tempo. Mais tarde, ele delegou os cuidados ao sacerdote da região. A deidade principal desse templo é o Sr. Daudi Maharaj, que é uma encarnação do Sr. Vishnu. Ele está voltado na direção leste. Essa deidade tem 3,5 pés de altura e junto a ele está a deusa Revati. Esse edifício sagrado é um local histórico e uma principal atração turística da região. Entre os festivais, como você bem sabe, Imaturim Vindavana é um local hipnotizante, especialmente na época do Holy. Um festival no qual é aspergido cores em todas as pessoas que ali estão. Durante todo o tempo, as pessoas ficam fazendo orações, cantando e orando para que o Sr. Balarama lhes dê força para manter a sua vida saudável e com uma vida espiritual crescente.